Olá pessoal, estou aqui na loja Oliberi Modas. Olha aqui o nome para vocês, conferir. Aqui está o contato da loja. Olha o WhatsApp. Ela está com os vestidos conjuntos. A coisa mais linda, pessoal. Uma coleção maravilhosa. Olha esse vestido aqui. Ele está apenas R$ 50,00. Esse valor é no atacado. Esse é suplex, esse vestido? Ele lembra, o neoplane é uma malha fria, não é suplex. Olha esse daqui. Esses modelos você tem tamanhos? PMG? Não, tamanho único. Geralmente veste até um 42, dependendo do modelo, um 44. E alguns modelos, a gente tem um plus que vai até um 46, 48. Então, ele veste, é um tamanho único, pessoal, que veste até mais ou menos um 44, dependendo do modelo. Tem os modelos plus que veste mais ou menos até o 48. Esse daqui é R$ 35,00, olha, no atacado. O atacado aqui, para comprar na loja, é três peças. E para enviar, vocês o enviam, né? Vocês têm assessoria? Assim, eles indicam a assessoria que vem aqui, para poder estar enviando para vocês. Olha, esse aqui está R$ 55,00. Modelo com manguinha, estilo modelo evangélico, né? Ele é em neoplane também, mais ou menos, né? Encorpado. Esse aqui também, olha, R$ 35,00. Diferente esse modelo aqui, olha. Aí, você tem mais estampas diferentes, né? Ela tem mais estampas diferentes. A loja é grande, tem um estoque enorme. Olha esse daqui, R$ 43,00. Para comprar na loja, pessoal, ela estava explicando aqui para mim. É três peças, mas tem que mais ou menos comprovar CNPJ. São três peças, esse valor de atacado é, para mínimo, três peças com comprovação de revenda. A comprovação de revenda não precisa ser obrigatória o CNPJ. Pode comprovar a revenda por meio de rede social ou de grupo de revenda, tipo, Facebook. Pessoa revende, comprova que revende, né? Não pode ser para uso próprio. Para uso próprio, a gente vende. Mas a valor de varejo, que seria no acréscimo de 80% o valor de atacado. O valor de atacado só é com comprovação de revenda ou de assessoria. Entendi. Então, vocês entenderam aí, né, pessoal? Como funciona aqui o sistema da loja. Mas as peças estão lindas. Mas é fácil comprovar isso aí, né? É, bem fácil. A gente não tem muita burocracia. Não é muito, não. Tem loja de trabalho só com CNPJ. É, se você tiver também um CNPJ, um MEI, qualquer coisa assim, né? Olha, R$50,00 esse conjunto. É um macacão. É um macacão. Em oncinha. E você tem outras estampas dele. E o atacado, pessoal, ela não está nem exigindo muito. É só três peças, né? Pode ser variadas. Pode ser modelos variados. A loja aqui é muito legal. As meninas são muito bacanas. Olha, esse aqui está R$45,00. Olha, esse aqui. Nossa, esse está show, hein? Olha o modelo desse vestido, gente. Que show. Você tem outras estampas dele, né? Uhum. Lindo. Esse está R$65,00. Olha, esse aqui. R$23,00 esse. Esse aqui é em malha viscolaica. E esse? É tipo malha fêmea mesmo, né? Aquele encorpado, né? Aquele malha. Malha. Tipo, ele parece um suplex encorpado, né? Uhum. Aí, esse aqui está bem baratinho. Olha, R$23,00. É em viscolaica esse? Esse é em viscolaica. Aí, tem esse aqui, olha. Esse é um plus. Esse é um plus. Aí, tem ele também tamanho menor por R$43,00. Tem tamanho menor dele R$43,00. Olha aí que legal, pessoal. O plus é R$53,00. E o tamanho menor é R$43,00. Esse modelo no longo, ela tem mais estampas. Esse modelo aqui também está bem legal, olha. Bem bonitinho ali o detalhe aqui, olha. Na manguinha. R$40,00. Olha o modelo dele, está lindo. Aí, esse é viscolaica, né? Viscolaica. Viscolaica. Aí, tem esse aqui de 20, com regatinha. Está bem bonitinho também. É malha viscolaica também. Esse aqui, ele parece um neoplene, né? Que é aquele tecido mais encorpado. Esse está R$53,00 no atacado. O legal, pessoal, é que ela não está assim, exigindo o atacado. As suas três peças, basta comprovar que você revende, né? Se for para vender para uso próprio, aí tem uma crescima de 80%. Mas, se você revende, até através do Facebook, ela falou que dá para você provar que você revende. Então, é fácil. Esse conjunto aqui, olha. Está R$45,00 o valor no atacado. Está lindo. Ele tem aqui uma sainha aqui por baixo, olha. Muito legal. Aí, tem mais aqui modelos, olha. Esse aqui é um vestido também, né? Esse é um kit mãe e filha. Esse vestido, ele veste de várias formas. Ele veste de várias formas, pessoal. É um kit mãe e filha, olha. Que lindo. Que lindo. Mãe e filha vestido. Deve ficar show, hein? Mãe e filha vestido isso aqui. Faz R$75,00 o kit. R$75,00 o kit e os dois? Os dois de quatro. Nossa, está bom o preço, hein, pessoal? Olha isso aqui, pessoal. O kit, os dois. Está R$75,00. Mãe e filha. Acompanhe os dois vestidos, olha. Lindo. Aí, tem outras cores dele? Tem outras estampas. Tem outras cores, outras estampas dele, pessoal. Muito legal mesmo. A loja está muito bacana. Eu vou mostrar para vocês agora os modelos que estão aqui fora. Olha. R$70,00. Esse daqui está lindo, pessoal. Esse daqui, olha que show esse vestido. Ela tem outras cores. Esse daqui do canto, você tem outras cores também? Nossa. Todos. Ela falou que tem outras estampas. Os tamanhos são um tamanho único. E tem os modelos que são um plus, né? Mas, dependendo do modelo aí, veste até um R$44,00. Esse é R$67,00. Olha, ele tem um cinto, que é um longo. Aí, olha esse aqui, que bonito também. R$43,00. Lindo. Cada um mais bonito que o outro. E aqui, o macacão. Muito legal, pessoal. Ela não faz envio, tá? Mas, ela falou que passou aqui para mim, que vem assessoria aqui. Aí, quem quer que envia. Aí, vocês deixam o contato aí, que eles indicam assessoria. É isso? Eles podem até estar indicando assessoria aí para vocês, tá? Muito legal, Alô. E aí, o Facebook também consegue as fotos da Modelo. Ah, tá. Tem página no Facebook, né? Para vocês verem as fotos. E tem Instagram. Também. Mas, fica mais fotos no Facebook. Facebook. Muita foto. E muita variedade. Olha só, que muito legal mesmo, pessoal. Gostei da loja. As meninas muito simpáticas aqui, tá? Então, eu vou ficar por aqui hoje. Se inscrevendo no canal, vocês não são inscritos. Deixando uma curtida aí, para estar me ajudando na divulgação do canal. Vou ficar por aqui hoje. Um tchau, tchau. Um beijo, beijo. Um beijo, beijo.